Fala pessoal, João, tá beleza? Posso começar? Pode começar, eu sou um outdoor ambulante, tá? Fala pessoal, João, tá beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ju e hoje vamos com promoções. Promoções muito legais pra você e uma coisa muito importante, tá? Deixa aqui o teu like, compartilha esse vídeo e faz uma coisa interessante. Acesse o site da Shp Art, o primeiro link na descrição. Vai lá, olha os computadores que estão em promoção e depois tu volta aqui e diz qual um outro computador que daqui a pouco não tá em promoção que você ganha o série de que entra em promoção aí nos próximos dias. Então comentem aí qual computador você desejaria comprar, qual configuração você tá querendo comprar que a gente vai correr com uma promoção pra vocês. Mas tem uma promoção mega bombástica aqui pra vocês que é os computadores da BGS, tá? Estamos com 30 computadores lá no stand da Game Max na BGS de 2018. Então esses computadores vão entrar em promoções. Os computadores que estão sendo usados lá no stand vão entrar em promoção pra vocês aqui no site. O link tá na descrição, você já pode garantir ele, comprar ele, que após a BGS vai ser feito o envio pra você de caso que comprar, tá? Vai ter também 30 monitores de 32 polegadas, né? 2.5K também com preço promocional, que é os monitores que estão usando lá no stand. Vale lembrar que tanto o monitor quanto as máquinas vão ter garantia. Vai ter nota fiscal, vai ter a garantia padrão da Shp Art, vai ter nota fiscal, vai ter tudo bonitinho, tudo certinho. A única diferença que você vai pagar é muito menos e ainda vai ganhar brindes. cada máquina que você comprar, você vai ganhar um teclado, um mouse, um headset, uma camisa e um mousepad. Tem que falar barba, né? Vai com sempre a BGS assim. Tem que formatar a minha barba agora. Tá, pessoal? Vale lembrar que você vai ganhar 5 brindes. Então você vai ganhar teclado, mouse, headset, camiseta e mousepad. Tudo isso? Tudo isso além do preço promocional que tá lá, tá? A máquina, ah, mas a máquina tá usada já pra usar na BGS, cara. É como se fosse feito um teste. Aqui na Shp Art os computadores ficam 2 dias em testes. Eu falo, a gente testa 2 e você testa 5. Vai ser testado 5 dias, tá? 5 dias vai ter testado a máquina, vai estar tudo bonitinho, o gabinete tudo certo, não vai ter risco, não vai ter nada, pode ficar tranquilo. É como se fosse uma máquina. Tu vai ter uma máquina nova, só que mais testada do que o possível. O mais teste possível que isso. E quem sabe isso torna um novo padrão. Todas as máquinas vão pra BGS antes de vencer vendidas. Não vai de uma vez por ano, tá ligado? Tá? Aí a única diferença. Chegou umas 10 carretas de computador lá na BGS, testa tudo. E vai ter um desconto bom, cara. As máquinas ali são todas, elas são o Pentium G4560 com GTX 1050, HD de 2TB da Seagate e tal. Mais do suficiente para você colocar o seu Netflix. É o Fire Q da Híbrido, aquele que tem o SSD junto de 8GB, uma coisa assim, tá? O HDzinho é aquele, a 1050 da Galaxy, fonte de 500W GameMax, 8GB de memória, a data, XPG. Tudo com garantia, cara. A super power! A fonte tu vai ter 2 anos de garantia com a GameMax, a placa de índio tu vai ter 2 com a Galaxy, o HD tu tem 2 anos diretamente com a Seagate, não importa o que for usado 5 dias lá, tu vai ter a garantia igual. E o desconto tá bom, cara, tá? É 3 mil e pouco, o valor da máquina tá por... O valor que tá no site, 2,500 e alguma coisa, e a outra 2,600 e alguma coisa. E mais os brindes. Tudo isso? E mais os brindes de tudo. E o monitor tá quanto? O monitor eu acho que é 2,330, 2,300 e alguma coisinha. E quanto que é? 2,700. Tá bom? Por 5 dias de um. Onde é que eu entrego o meu computador de 5 dias pra alguém usar e me... Dá metade, 500 reais a meta. É? Não, dá mais de 500, né? Dá 10 por 100. Dá mais? 10 por 100 é 5 mil, daí. Não tenho culpa. Eu vou falar que eu fui contra essa promoção, hein? Já vou dar real aqui. Quem tá subsidiando isso aí é o Jonathan. Não é a GameMax. É a GameMax. Eu não vou pagar esse negócio aí. Eu quero valor integral ali, cara. A promoção é só nessas 30 máquinas, tá, pessoal? São 10 de cada modelo. São 3 modelos, com 3 gaminhas diferentes. São 10 de cada modelos que as pessoas vão usar lá. Acabou esse estoque, foi. Tá? Mas temos outras promoções no site também, que estão ativas ali, que vocês podem olhar no hot site que tá na descrição, olhar e garantir. Vale lembrar que tu tá comprando um computador chip art, tá, pessoal? Essa é... Tem gente que ainda não entendeu. Chip art não é a mais barata do Brasil e nunca vai ser. Porque a gente não vende preço. A gente vende qualidade e atendimento e suporte. Essa é a diferença que tu tem que entender de casa. E quando chegar o computador na sua casa, vai estar com a guia de imposto que tu paga. E tu vai ter todo o suporte e garantir. Não vai cair, der um pau lá, que ninguém mais te responde e-mail. Ninguém fala, não, aqui a gente tem o suporte, tem a garantia. É, aquele negócio. Falei com a empresa e faz 26 dias já e não me responderam ainda. Exatamente. Aí tu que escolhe. A escolha é tua, não é ninguém obriga ninguém você a comprar aqui. Faça a sua escolha, só depois não vem mandar e-mail. Que vem todo dia e-mail, gente ligando aqui. Ah, não comprei, quero suporte. Aí tu é muito cara de pau, né, mano? Aí tu tem que... Eu adoro... Eu vou te falar assim, cara, eu chego salivar quando vem esses e-mails, cara. Eu fico extremamente feliz, porque eu respondo todos. É, não, tem que responder. Todos, eu falo assim, olá amiguinho, eu sei como resolver o seu problema, vou lhe ajudar. Qual o número do seu pedido? E a resposta é, eu não comprei, aí me ajuda, por favor. Eu gosto tanto do trabalho de vocês, me ajuda, por favor. Gosta tanto que você não comprou aqui, que ele economizou 200 reais, se ferrou. Valeu. Às vezes a gente tem que botar o nosso dinheiro onde está a nossa boca. Exatamente. É o que eu falo. E essa promoção aí está valendo, cara. Os preços estão muito bons. Quem tem loja, quem tem loja menor, vai ver que os preços estão rasgados mesmo. Obviamente, as máquinas que foram usadas lá, a gente tem um subsídio disso. Tem que ter. Mas o preço está muito bom. Você vai comprar um PC com custo-benefício interessante, ganhar um kit, teclado, mouse e headset junto? É o momento. Eu já vi pessoas falando que vão entrar e vão comprar 20 máquinas para a Team J Sport. Isso aí, eu não sei. É, quando vem acaba num dia. Eu não sei. Quando vem acaba num dia. Esse vídeo já foi pro ar e já vendeu todas as máquinas. Eu não sei. Enquanto a gente está falando, a gente deve ter vindo de todas. É, então eu não sei. É, enquanto durar o estoque, cara. Não tem depois... Ah, acabou. Acabou. É 30 máquinas, 10 de cada. Vou deixar bem claro. E monitor são 30 unidades. Então é isso aí. E tem outras máquinas no site também que estão em promoção. Aproveita, tem o... Ah, ali não vai pegar o monitor para ele? Na promoção? Tem o Arctic. Qual que é o outro? Não vai pegar na promoção do monitor? É o Iceberg? Tu não queria o monitor da Game Max? Iceberg, o Arctic. Tu não queria o monitor da Game Max? Tu não queria o monitor da Game Max? Ele está chocando a cabeça para cima e para baixo. Ele não sei o que. Ele está pensando em alguma coisa. Tem também no... Vou deixar o link do promoção do Dia das Crianças, que é o segundo link na descrição. O primeiro tu sai direto, cai direto nas máquinas da BGS. E o segundo, que é o Promoção do Dia das Crianças. Tem cinco máquinas. Tem o CS Box com preço bacana. Então garanta ainda que tem algumas peças em estoques. E está acabando também, depois volta o preço normal. Sei? E não me diz que o preço... É, eu tenho que comentar isso aqui. Eu respondi 15 no primeiro vídeo desse, Crianças. Ai, aumentaram o preço para dar desconto. Não foi aumentado. Eu tenho como te provar que tem desconto mesmo. Se você está acompanhando o site, tu viu que o CS Box estava R$3,700, se é alguma coisa. Agora está R$3,300. R$430 na vista, não é desconto? Se não é desconto, não sei. Mas o que é desconto aí? Então é isso aí. Um grande abraço. E comodoroGamershipart.com.br Acessa lá e volta e comenta qual que tu quer sorteio e qual que é promoção. Valeu, fui.